Assim que é, o bom dia, oi, tira a onda, tá ligado, me acompanha, mano, eu sou o MC Bomba Vamo assim então, tá ligado, música nova, é nóis Pesado de ouro maciço, brilho como o sol até na escuridão De perfume um boboide, taco rabani, ferrari black com o uso do bom Que crítica, é de rádio, a mano em reserva, ver como e fit Opelar e realizar, é de bomba, faz grife, delícia A oitenta da folhora, eu piloto, tinha na vora, mas que eu faço Que toca passeio, que na roda de blade ela se pressiona Roubando pé em registro, roubo a cena, tô mais que patrão Na frente do baile eu tiro de giro, eu vou a mais top pra minha mansão Porque sou milionário, eu gosto de curtir a vida, luchar e gozar com as bandidas Seja em qualquer lugar, na balada faz chuva de dinheiro De reais, dólares e euros, esse é o meu catar Pesado de ouro maciço, brilho como o sol até na escuridão De perfume um boboide, taco rabani, ferrari black com o uso do bom Que crítica, é de rádio, a mano em reserva, ver como e fit A Ferrari é a lesão, brilho como o sol até na escuridão É de bomba, só tem esse delírio, tá oitento da folhora Eu piloto, tinha na vora, mas que eu faço Que toca passeio, que na roda de blade ela se pressiona Roubando pé em registro, roubo a cena, tô mais que patrão Na frente do baile eu tiro de giro, eu vou a mais top pra minha mansão Porque sou milionário, eu gosto de curtir a vida, luchar e gozar com as bandidas Em qualquer lugar, essa balada faz chuva de dinheiro De reais, dólares e euros, esse é o meu catar Sou milionário, gosto de curtir a vida, luchar e gozar com as bandidas Em qualquer lugar, essa balada faz chuva de dinheiro De reais, dólares e euros, esse é o meu catar